Como iniciar no Marketing Digital? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no WhatsApp e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais como você inicia, se você é um afiliado iniciante e assim você pode começar a dar o seu primeiro passo dentro do Marketing de Afiliados. Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais como você pode dar o seu primeiro passo para iniciar, na minha opinião no caso, com o Marketing de Afiliados. Bom, a primeira coisa é que você tem que saber qual tipo de nicho que você queira trabalhar. Ou seja, se você quer começar a trabalhar com o Marketing de Afiliados no nicho de emagrecimento, digamos assim, você não pode começar de uma forma muito genérica, tá? Como assim de alguma forma muito genérica? Por exemplo, se você está começando dentro do Marketing de Afiliados, dentro do nicho de emagrecer, sei lá, com dieta, você não pode começar apenas com esse nicho, por quê? É um nicho muito genérico, digamos assim, você tem que especificar um pouco mais, né? Nichar um pouco mais, digamos, dentro do palavreado do Marketing de Afiliados, né? Vamos nichar um pouco mais. Como você pode nichar esse nicho? Vamos colocar assim, emagrecer em 5 dias ou em 10 dias, né? Existem até produtos que falam sobre emagrecimento em 21 dias, você está entendendo? Mas tem também algumas outras vertentes. Como você pode verificar? Apenas mulheres? Mamães que queiram emagrecer após parto? Ou até mesmo mulheres acima de, sei lá, 50 anos que queiram emagrecer? Ou homens também que querem emagrecer, por exemplo, tem obesidade mórbida, né? Você tem que estar falando um pouco mais específico, você tem que ter um pouco mais de conhecimento, porque nem todos os casos, né, vão funcionar apenas, por exemplo, se você quer colocar um emagrecimento de 21 dias, quem que está com peso, né, muito acima do peso, com obesidade mórbida, esse nicho é um pouco complicado da pessoa emagrecer, porque vai existir um pouco mais de dedicação, tá? E mexer um pouco mais, na verdade um pouco mais não, muito mais na alimentação dele, tá? Então você tem que tomar um pouco mais de conhecimento dentro desse nicho. Diferente de pessoas que queiram apenas emagrecer 10 quilos ou 5 quilos, então é um pouco mais fácil, digamos assim, entre aspas, tá? Então você tem que saber exatamente qual tipo de nicho que você queira trabalhar. Eu vou falar aqui um nicho aqui, um pouco mais específico, né, vamos para poder dar uma explicada para você, como o Evandro mesmo disse para mim lá, ô Diogo, como eu faço ou preciso para iniciar? Bom, primeira coisa, você tem que saber qual nicho que você tem que trabalhar, tá? Se é emagrecimento, se é ganhar dinheiro online. Eu recomendo para que você que queira começar a trabalhar com ganhar dinheiro online, eu não falo para você já começar de primeira, por quê? Porque você precisa de resultados, tá? Dentro desse nicho de ganhar dinheiro online, as pessoas gostam muito de ver resultados. E você começando, você não tem resultados, tá? Então você tem que mostrar resultados e a pessoa vai começar a te cobrar, fala assim, ah, como você está explicando tal negócio, então mostra resultados. Então você não vai ter resultado, então não tem como você mostrar. Eu comecei sem resultados, mas eu não indico você começar com ganhar dinheiro online, tá? Com negócio online. Então o que você tem que procurar? Tente pensar um pouco em um nicho que você tenha um conhecimento mínimo. Se você gosta, por exemplo, eu sempre falo aqui, nicho de fotografia. Se você gosta de trabalhar, de mexer com fotografia, se você tem uma câmera, né? Você pode explicar a pessoa sobre ISO, sobre abertura, né? Então, algumas coisas um pouco mais específicas, tá? Se você gosta desse nicho de fotografia. Ou até mesmo, vamos ver aqui. Sei lá, você pode falar sobre cuidados de pet, de cachorro ou gato, se você tem algum cachorro ou gato. Você pode pesquisar algumas coisas na internet e até mesmo outros canais no YouTube e replicar o que eles falam. Por exemplo, você toma um conhecimento, né? Vê se aquilo lá é verídico, se tem alguma lógica, né? Se ele explicou você cuidar do cachorro lá. Se você fazer certas coisas, você consegue fazer com que o seu cachorro acalme. Outro nicho também muito interessante é cuidados com peixes, peixes de aquário. Existem algumas espécies aí de peixe que precisam de um cuidado um pouco mais específico. Se você pesquisar pela internet, você consegue ter conhecimento, você consegue replicar, digamos assim, né? Ou se você tem peixe também em casa, você gosta de cuidar dos seus peixes, você pode dar um conhecimento para as pessoas que estão assistindo. Abra um canal no YouTube. Eu, particularmente, eu iniciaria com o YouTube, tá? Até mesmo, essa é uma outra dica também. Se eu passaria para o Evandro, né? Na verdade, eu passei, né? Eu começaria com o canal no YouTube para que você tenha algumas visualizações, que é muito mais fácil a pessoa comprar um produto digital de você assistindo um vídeo do que você, sei lá, você criar um artigo aí em um blog, digamos assim, né? Eu já trabalhei com o blog já há um bom tempo, né? Tive alguns resultados, mas não muito expressivos igual o YouTube. E é por isso que hoje eu indico fortemente as pessoas que vêm me procurar, né? A trabalhar com o YouTube. Até mesmo, eu indico, até mesmo o treinamento que vou deixar até na descrição aí, se você queira começar com o YouTube. Mas, primeiramente, eu falo para a pessoa, ó, comece com o canal no YouTube. Porque assim você pode explicar. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, ah, Diogo, eu tenho vergonha, eu não tenho vontade de trabalhar com o YouTube. Então, assim, essa é a minha dica para você trabalhar com o YouTube. Se você não gosta, assim, você vai demorar um pouco mais de você ter resultados, né? Porque se você pediu dica, você quer uma dica realmente que dê certo para trabalhar com marketing digital, com negócio online, é o YouTube, galera. Se você não quer, infelizmente, eu não tenho como falar assim, ó, é... Ah, eu vou contrariar o meu pensamento, as minhas convicções de que o YouTube dá certo e eu vou falar para você trabalhar com o blog, só para vender um produto aí digital para você, um curso digital, né? Então, assim, eu não faço essas contradições comigo. Eu falo assim, ó, galera, o YouTube dá hoje certo. Pode ser que, por exemplo, você esteja assistindo, hoje é 2019, você esteja assistindo em 2025 esse vídeo aqui e que o YouTube hoje, que o YouTube, na verdade, em 2025 não seja a melhor plataforma para você iniciar com marketing digital, entendeu? Então, assim, muitas coisas alteram, mas hoje, para mim, se você está assistindo hoje esse vídeo que acabei de subir aí, vai ter a data aí do vídeo aí, logo abaixo, você pode começar com o YouTube. Isso eu garanto 100%, praticamente, sim, que você vai começar de forma orgânica e se você trabalhar de uma forma muito boa com o YouTube, você vai ter resultados, tá? Isso é 100%, que eu digo assim, claro, eu digo 100% se você fizer da forma correta, se você começar a procrastinar, não ficar subindo vídeo, fazer tudo errado, na verdade, né? Então, não tem como ter resultado realmente, né? Ou se você não tiver persistência também, não tem como, tá? Eu tive persistência, eu criei canais no YouTube aí, tenho resultados, vendo pela internet, só que você que está começando, você tem que ter persistência, tá? Não tem como você começar do zero aí e querer já vender no primeiro dia. Se bem que, na verdade, a minha primeira venda como afiliado veio do YouTube e também eu vendi em 27 dias, tá? Em 27 dias eu acabei fazendo minha primeira venda como afiliado. Não foi na Hotmart, nem na Monetizze, nem na Edu, foi em outra plataforma de afiliação. E só que, na verdade, quando eu vi que deu certo, eu falei, ah, agora esse negócio dá certo realmente, então eu vou começar a fazer trabalhos com o YouTube. Então, essa é a minha dica principal para você começar a trabalhar como afiliado com o YouTube e fazendo vídeos. Você pode fazer vídeos assim como eu, por exemplo, falando assim, sem mostrar meu rosto, falando. Se você não tem esse costume, tente fazer primeiro vídeo, faz, sobe no canal e vai fazendo. Porque é melhor o feito do que o perfeito. Esse é um ditado que eu sempre falo. É melhor você já ter um canal rodando e as pessoas visitando e assistindo seu vídeo com sinceridade. e falam, ah, esse cara aí fala sinceridade mesmo, cara. Eu acredito nele, eu vou comprar o curso dele, eu vou comprar esse produto que ele está indicando. Entendeu? É mais ou menos essa forma que você vai ter que fazer. Passe sinceridade, passe competência com o que você está falando, que você tem conhecimento, tá? Pessoal, eu até falo para vocês, não fica acreditando se essas pessoas que têm um milhão de inscritos no canal. Cara, esse negócio é maior baboseira, sabe? O marketing digital, ele expandiu muito. Sim, com certeza, ele ganha dinheiro com o marketing digital. Pode até ser também, mas ele ganha em cima da audiência que ele criou. Entendeu? Ele não é um cara que é especialista, que começou do zero, estudou marketing digital. Ele, na verdade, é um digital influencer. Ele usa a sua audiência para vender. Entendeu? Se você perguntar para ele se ele está fazendo estratégia de marketing digital aí, de afiliados, possivelmente ele não vai ter. Ele vai vender cursos indicando para a sua audiência, porque ele tem um milhão lá, e se 5 mil pessoas vêm comprar dele, é muito lucro, né? Então, para mim, no caso, eu tenho quase 30 mil inscritos, eu comecei do zero só falando de marketing digital, tá? Ensinando as pessoas. Então, tome muito cuidado, galera. Se você vê um canal gigantesco aí, falando de marketing digital do nada, antes, vê os antigos vídeos dele, se ele fala de marketing digital. Se ele não fala, galera, tome muito cuidado, tá? Isso eu garanto para vocês. Eu já fiz uma crítica aqui no meu canal aí, falei sobre esses gurus da internet aí, tá? Toma muito cuidado com essas pessoas. E essa aqui é minha opinião para você dar ouvidos a pessoas que realmente trabalham com marketing digital, com marketing de afiliados, que têm resultados realmente, tá? Então, essa é a minha dica. Pessoas que estão dando dicas valiosas, vejo canais pequenos aí que realmente dão dicas valiosas, que são realmente pessoas que trabalham com marketing digital. E vejo outros canais com milhões de pessoas aí inscritas que só falam a baboseira, falam, ah, eu tô aqui, ó, tô ganhando 30 mil por mês, só que o cara ganha 30 mil vendendo cursos. Você entendeu? Isso é ridículo. Eu não apoio isso, né? Até mesmo, eu não... Eu mesmo, particularmente, se eu vejo que a pessoa, ela tá procurando ganhos fáceis, eu não falo assim, ó, galera, ó, você não vai... Ó, compra aqui esse curso aí que você vai ter resultado. Não. Eu falo assim, ó, cara, ó, acho que você tá se enganando aí, ó. Não é fácil você ter resultados com marketing digital, você tem que trabalhar muito, tá? Se você é uma pessoa que não quer buscar resultados com muito trabalho, apenas quer dinheiro fácil, infelizmente esse negócio não é pra você. Eu sou muito sincero com a minha audiência, tá? Então, tome muito cuidado. Essa é a minha dica aí pra você. Trabalhe com o YouTube aí, faça conteúdos de qualidade, tá? E também, se você queira procurar um treinamento aí pra você começar a trabalhar com marketing de afiliados, eu recomendo aí o que vou deixar aí na descrição, tá? Se você quer ou não comprar, aí vai de você, tá? Mas também eu vou deixar o meu curso gratuito aí na descrição também, se você queira fazer a inscrição no meu curso gratuito também. Se inscreva aí. E também lembrando, pessoal, completando 30 mil inscritos, eu estarei sorteando aí... Na verdade, sorteando não, né? Eu estarei dando, né, de presente pra... Numa live aí, né, completando 30 mil, eu estarei entrando numa live do nada aí e estarei dando de presente 3 consultorias gratuitas de 1 hora sobre tráfego orgânico. Então, já se inscreva aí no link abaixo aqui também, na consultoria 30K, tá? E assim você pode ser o grande felizardo aí ganhando a minha consultoria de 1 hora sobre tráfego orgânico, tá ok? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau.